O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Tomou aquele tiro lindo no competitivo online que não viu nem da onde veio? Conheça o King Cobra, mouse e topo de linha da Red Dragon. Sem ele, você jamais será alguém no mundo dos games. Saiba mais pelo link na descrição. Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Comprar lá e utilize os links da descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo Sexta, no canal Rodrigo Baltar. O canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre esse game lindo chamado A Divisão 2. E eu estou rodando esse jogo aqui no PC Baltar Zord da Humilhação. Eu ainda não troquei a fonte do Baltar Zord da Humilhação, mas ele está aqui funcionando tranquilamente. Desde que eu não empurre o power limit da placa de vídeo para o máximo. Mas a gente vai jogar um pouquinho esse game aqui, que eu não consegui colocar para rodar no famigerado 4K. Provando mais uma vez que o nosso grande Tiff tem razão quando ele diz que o 4K do PC é fake. Então o jogo está rodando com tudo no máximo. Tudo que você possa imaginar está no máximo. Tudo, 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 tudo que o jogo tem a oferecer no máximo. Na resolução 31, 35, 17, 64. Essa resolução pica aqui. É o máximo que eu consegui. Eu consegui até muito próximo do 4K. Porém, tinha quedas, né? Então eu não quero queda nenhuma. Eu quero experiência constante de frames, igual num console. Tipo, constante no console, tipo 15 quadros. Tipo, Days Gone, né? Então, eu peguei esse jogo com o Rony. O Rony fez o boneco com a cara dele. Pelo menos ele tentou, né? Porque o maluco tem a maior cara de assassino. Mas essa chave aqui é do Rony, Rony Von, do canal Rony Souza. Rony Souza ou Rony Lessa? Eu sempre confundo ele com aquele cara que matou a Marielle por causa do nome, que é Rony, né? Que dizem que matou a Marielle. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que o jogo está rodando aqui. Nesse computador. Caraca, a Casa Branca está sendo atacada, mano. A Casa Branca está sendo atacada. O jogo está rodando com 60 quadros ali constantes, usando 95% da placa de vídeo. E o processador está sendo bem usado, bem utilizado. Todas as threads. E consumiu cerca de 10 gigas de RAM. E 9 gigas da memória principal. A placa de vídeo tem... Da memória de vídeo, né? A placa de vídeo tem 12 gigas de memória. O The Division, cara... Eu não consigo entender o jogo. Eu tentei jogar o primeiro. Achei uma merda porque você atirava na cabeça do bichinho e o bichinho não morre. O boneco, os caras não morrem. E isso me tirou completamente a vontade de jogar. Aí teve aquele demo, né? Desse daqui, do 2. E eu joguei um pouquinho na demo, né? Com a 1080 TI. 1080 TI. Bom, dá pra vocês verem que está 60 quadros. Constante, né? Então eu vou atirar ali pra não atrapalhar a imersão da nossa gameplay. E... Aí eu fui jogar esse aqui e vi que estava basicamente... Que era basicamente a mesma coisa. É... Você atira na cabeça dos caras e o cara não morre. Quer ver, ó? Vamos tentar atirar na cabeça daquele filho da puta ali, ó. Ele está com uma porra na cabeça? Eu não sei também. Ah, não. O cara perde metade do sangue, mas não morre. Não estou vendo nada também, filho da puta. Pô, e é um jogo, cara. Olha lá. Tu acerta a cabeça do cara. O cara não morre. Dá XP. É... Deu uma travadinha ali. Eu preferia que fosse uma parada mais real, tá ligado? Porra, cara. Eu tiro o maluco. Não tem... Só que eles botam essa merda. Pro... Porque eu acho que dá pra você comprar... Coisa e tal. Aí fica melhorando a arma. A arma vai dar mais dano, entendeu? Aí fica escroto. Porque você acerta a cabeça do cara e o cara não morre. Acerta a cabeça do cara com tiro de fuzil e o cara não morre, entendeu? Aparece um negocinho. Tomou 35 de dano. Aí eu acho que essa porra estraga toda a experiência. Que pelo menos eu conseguiria ter com o jogo de tiro, né? Repito, não é um treinamento. Todo o resto do jogo me parece bem... Me parece bem feito, entendeu? Eu preciso passar por aqui? Eu preciso, né? Porque aqui tem uma parte de... Nosso comando do jogo é uma foda também. Matam pela puta. Bora, cara. Eu sou muito ruim nessa The Division, mané. Avistei alguém da The Division indo pro norte em direção a casa branca. Vamos lá, cara. Eu preciso ter um... Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. E eu não consigo ver um vídeo do... É igual Final Fantasy XV, cara. Final Fantasy XV? No PC? Quando eu procuro um jogo assim, eu procuro no PC, né? Bora lá. Final Fantasy XV, PC. E tal. É... Porque eu não gosto de ver a parada em 15 quadros, né? Me irrita. Aí... Aí, por exemplo, quando eu vou ver o The Division, é sempre essa parte aqui. Quando eu vou ver o Final Fantasy, é sempre aquela parte do início do deserto, tá ligado? O jogador do PC não consegue sair dessas partes. Inclusive eu, porque ele fica... Ele entra aqui e fica testando, tá ligado? Aí testa, 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 testa e nunca sai. Por isso que aqui no canal Rodrigo Voltar, a gente vai dar uma volta aqui do lado. Pra ver. E é aquela mesma coisa. Por exemplo, sempre que eu vejo um jogo assim, tipo... Pô, tá vendo? Meio que um apocalipse, o caralho. Pô, eu imagino um jogo tipo... Qual é o nome daquele jogo, cara? Do maluco que fez Resident, do um dos caras que fez Resident. Evil with Him. O dois, né? Maneiríssimo. Eu ainda não joguei o um. Não tive, não tive. O um, quando eu fui jogar, tava muito bugado. Mas sempre que eu vejo um jogo assim... Eu falo assim, porra... Não precisa ser um mundo aberto, cara. Desde que seja uma parada... Sei lá, que tenha uma história minimamente interessante. Com personagens interessantes. Você bota a porra do jogo online e fica uma bosta. Ou então faz alguma coisa... Sei lá, cooperativa. Eu não consigo entender, cara. A proposta do The Division. Sério mesmo. Aliás, eu não consigo entender a proposta de nenhum jogo online. É o... É uma coisa que não entra na minha cabeça. Tipo... A história que eu contei da faculdade lá com o maluco. Estão conversando sobre o Warcraft... World of Warcraft. O maluco começou a falar do Gul'dan. Aí eu... Porra, o Gul'dan do Warcraft 2. O caralho. Aí ele é, porque tem uma missão que tu mata o Gul'dan. Aí o outro falou assim... Ah, eu fiz a missão que eu matei o Gul'dan. Eu falei... Caralho, tu matou o Gul'dan? O cara matou o Gul'dan? Que porra é? Todo mundo mata o Gul'dan? Que jogo é esse, cara? Aí eu falei... Não, que todo mundo faz a mesma quest. Eu falei... Ah, vai tomar no cu. Então que porra de mundo aberto é esse? Caralho. Ah, eu não consigo entender, cara. Então... Porra, se não é uma porra de um cooperativo, de uma história junta... Não entra na minha cabeça, cara. Todo mundo fazendo a mesma missão. Caralho, pulando. Pelo menos o Dead Vision não pula, né? Vamos lá, que chegamos aqui. Caralho, é uma outra travada ali. É coisa que só acontece aí no PC. Vamos dar uma olhada aqui. Matei logo, geral. Porra, tomou um monte de tiro de fuzil. Pulou ali 14. Pulou 13. Ah lá, pulou 81. 126. Porra, não dá, cara. Uma vez o maluco tomou um tiro de fuzil ali perto do North Shopping, cara. Caralho. O maluco perdeu o braço. Caralho, de novo deu uma travada estranha. Tá ligado? Não que eu queira muita... Muita sanguinolência na parada. Mas, porra, cara. Eu tô esperando até hoje um jogo... Onde você acerta o cara e o cara é o filho da puta morre. Só isso que eu tô esperando. Porra. Ou então, quer fazer uma porra assim? Estúpida. Bota os caras de robô, mané. É, bota robô. Ah, não. Você tá lutando aqui contra robô. Por isso que os caras não morrem, entendeu? Não, é humano, cara. É humano que não morre. Não tô vendo nada aqui no game. Não tô conseguindo ver... A teia, filho da puta. Pô, eu te dei um monte de tiro, cara. Você ainda tá com metade de sangue. Tem um cara lá em cima? Eu não sei. É. Ah, não. Aquele é meu amigo, porra. Tá vendo? Aí... Por exemplo, eu joguei essa porra aqui. Eu fui até uma outra parte lá. Depois você vai ali na casa. Aí você vai pra outro lugar. Mas... Sei lá, parece um... Não sei, cara. As missões... Sei lá, cara. Talvez eu devesse dar... Olha lá. A bonitona parada, entendeu? Essa porra que é foda. Não tinha que ser online essa porra. E eu nem sei... Eu nem sei, na verdade, se... Por exemplo, se isso aqui que eu tô... Uma história single player, tipo... Tipo é o... Qual o nome dele? Wildlands. Pode ser que seja tipo Wildlands também, entendeu? Ah, o jogo é... Single player... Mas aí você... Você entra na... Você entra na história dos outros. Eu não sei se é assim, mas eu lembro que no primeiro... Tinha umas áreas abertas com um monte de player. Todo mundo junto. Era uma merda aquilo ali. Olha o Rony. Olha o Rony. Meteu uma barba, um cabelão. Vamos lá. Vá até o coordenador. Essas porras aqui eu não gosto. Não gosto disso aqui. Todo jogo hoje em dia tem isso, cara. Tipo assim... Antigamente você pegava um RPG... Sei lá, um RPG. Nem Witcher tem isso. Nem Witcher tem isso. Você pegava um Zelda do Super Nintendo. Pegava um Final Fantasy 3. Você não sabia pra onde tinha que ir, cara. E isso era uma das coisas mais interessantes do jogo. Você pega o Zelda hoje do Wii. Lá o Zelda Breath of the Wild. O respiro selvagem, né? Essa porra. Essa porra. A respiragem selvagem. Você pega o Breath of the Wild. Ele não te diz pra onde você tem que ir. Aparece lá. Missão tal. Foda-se. Não tem. Você vai lá. Fala com o bonequinho. Aí aparece lá. Quest tal. Cadê? Pra onde eu tenho que ir? Foda-se. Não te diz. Não diz pra onde você tem que ir. E isso tem muito a ver também com o fato do... Do Switch não ter jogo, né? Do Wii não ter jogo. O cara vai ficar... Vai perder muito tempo ali. No Zelda. Mas... Eu acho isso muito maneiro. Porque, porra... O mundo tá aberto pra você explorar. Se a porra do cara ficar dizendo pra onde você tem que ir, você não vai ver nada no mundo. Você vai direto pra lá. Entendeu? Aí eu pego esses jogos aí. Por exemplo, Resident Evil, Resident Evil 7. Resident Evil 7, cara. Você entrava na sala. Os itens estavam tudo marcados pra você pegar. Aí eu falei, porra, cara. Eu peguei e tirei aquela porra toda. Demorei muito mais pra zerar o Resident Evil 7. Mas tenho certeza que eu aproveitei muito mais do que muita gente. E quando eu joguei o... Quando eu joguei... Vamos entrar aqui nessa merda pra terminar essa missão. E quando eu joguei o... O Zelda. O Breath of the Wild. Eu falei assim, caralho. Isso. Eu fiquei... É você. Maravilhado com aquilo ali. Com o fato de você não saber pra onde você tem que ir. Sou o Manny. Entendeu? Cuido do rádio. Talvez você esteja sendo até um pouco injusto com... Muito feliz em te ver. Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado. Com o The Division, porque eu não... Desde que a JTF implodiu, a cidade virou... Nunca dei uma chance pro jogo. Mas esse lance de você... Porra, o do boneco fica genericão. O boneco não vai falar nada, vai. Vamos ver. Vamos ver se ele vai falar. Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas... Seria bom se ele falasse, né? Melhor, né? Que falar com ela. Ah, e se apresenta pros nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber... Que tem um novo xerife na cidade. A propósito, a gente... A porra do jogo fica um jogo... Fica um jogo vazio, bobo. Você vai precisar de uma vantagem. Bobo. Parece que a história passa por você e você não participa dela. Porra, botava um personagem. Aí é uma foda, cara. É uma foda, maluco. É... É porque... Por quê? Porque o jogo é porra voltada pro online. Aí os cara tem um trabalho do caralho. É o tipo de jogo que a experiência passa por você. Você joga isso aqui... Ah, eu joguei The Division e foda-se. Não vai te marcar. Não vai ter nenhum momento que você vai falar assim... Pô, aquele personagem aconteceu isso com aquele personagem. Foda-se, cara. Entendeu? Quem são os personagens do Waz? Ninguém sabe. Foda-se, é um personagem genérico. Quem são os personagens aqui também? Pula, filho da puta. Por cima da porra. Não, tem que voltar em outro lugar aqui ainda. Converse com o intendente. Não, eu sei que eu tô... Eu sei que eu tô impaciente aqui. Mas vamos lá. Abre aí a porra do menu, cara. Não, não quero ver nada disso. Nada de poder que voa. Nada de coisa... Não, não. Sai, filho da puta. Desbloqueia essa merda aí que ele tá pedindo. Porra, caralho. É uma foda, cara. Desbloquear. Tá bom. Como é, viajante? Equipa também essa porra. Foda-se. Caralho. Não gosto de tutorial, cara. Me deixa aprender sozinho, cara. Não fica querendo me ensinar, não. Porra, vai tomar no cu. Já botei encerrar essa porra três vezes. Porra, tutorial é uma praga, maluco. Já viu a porra do... Do vídeo do... Pô, tutorial de como usar um mapa. Vai pra puta que pariu, cara. Tá vendo? Aí você entra no jogo, você tem que... Você tem que desabilitar, porra. O Watch Dogs 2, que tem um personagem, né? Embora o personagem seja um... A porra de um... De um... De um retardado. De um nerd. Escrota. É... Pô, você fica andando... Na rua com um... A porra do celular e fica um monte de linha. Apontando pros outros. Aí fica... Porra, que porra escrota, cara. Ah, olha isso aqui. Isso vai ajudar bastante. Ah, porra do a linha mostrando onde eu tenho que ir. E o que resta de nós? Não tira essa merda daqui. Igualabilidade. Mostrar a indicação não. Mostrar não. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já. Sumiu a parada, já? Não, não sumiu, cara. Porra, você não... Você não aproveita o jogo, cara. Sei lá, maluco. Sei lá. É... Deve ter uma opção pra tirar isso aqui. Mas... As empresas, elas fazem os jogos... Já pensando nessa galera... Nessa galera nova... Porra, o viado tomou um tiro de fuzil e não morreu. Ah, morreu. Mas ele deu um delay ali pra fazer pra morrer. Então a galera faz... Esses caras fazem jogo pensando nessa galera nova já... É... Que não tem paciência pra nada, tá ligado? Tipo eu que não tenho paciência pra ler o tutorial. Um tutorial é idiota. Mas o cara não tem paciência. Ah, esses são meus amigos. Pra... Tipo assim... Ah, se o cara entrar num jogo... Onde não tá te dizendo pra onde tem que ir... O cara não quer jogar. Caralho, é muito tiro pra você matar uma pessoa só, cara. Haja bala nesse mundo. E o jogo é bonitaço, tá vendo? Imagina o potencial... E vem aí o breakpoint. Parece que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Imagina o potencial disso. Eu joguei o... O... Um pouco do Wild, né? Comecei a jogar um pouco do Wild, mas também não me prendeu. Também não me prendeu. As missões bobas. Porra, fica andando de carro pra lá e pra cá. Porra... Bobona. Sei lá, cara. Sei lá, maluco. Ó, o jogo é uma cidade bonitona que você não explora. Quer dizer, acredito eu, né? Que você não explora. Você vai direto ali pro ponto, porque a porra do ponto tá mandando você ir pra lá. Ó, vai acertar a cabeça dele, ó. Porra, não dá, cara. Quando ele cair aqui... A gente vai analisar ali o corpo dele. E outra coisa. Não quero só que o cara morra, não. Pode morrer o meu boneco também. Aqui. Ah, cara. Vai tomar no cu, porra. Caralho. Jogo de retardado, cara. Só faltou a mira automática aqui. Porra, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender essa porra. Tá tirando a cabeça do cara com fuzil. O cara não morre. O cara não morre. Olha lá. Perdeu o patrocínio. Perdeu o patrocínio. Perdeu o patrocínio. Porra, é isso aí, pessoal. Eu... Não sei. Coloca nos comentários aí, cara. Eu tô muito errado. Eu tô muito errado. Em relação ao que eu falei sobre esses jogos. Eu não consigo... Isso aqui não consegue me prender. Um jogo... Cheio de nada. Um grande jogo... Cheio de nada. Grande abraço. E até a próxima.